Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Primeira leitura do mês e primeiro vlog do mês eu já vou começar com o quê? Com esse livro lindo aqui, olha só, Piranese da Susana Clark, esse livro aqui foi um recebido da Morro Branco, Morrinho, não canso de agradecer. E eu resolvi fazer um vlog dedicado a ele, a essa experiência, e eu vou compartilhar para vocês como que vão ser as minhas emoções, os meus sentimentos. Pelo que eu vi, é um livro bem diferente de uma leitura bem lúdica, bem experimental mesmo, pelo que eu pude observar. Não comecei a ler ainda. O que eu sei, apenas a sinopse, que traz uma realidade bem diferente, né, que vai juntar aqui magia e razão. Tem esse Piranese que ali vive numa casa, que é uma daquelas que parece que tem vida própria. Tô bem curioso para saber como que vai se dar essa leitura, e é um livro lindo. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, alguns detalhes. É todo ilustrado, tem todos esses detalhes aqui, né, já na capa. Vamos lá. Olha, tem esses detalhes aqui em dourado, invernizado. E essa folha aqui, gente, vem ainda com esse pequeno marcador. Olha, que livro lindo. E acredito que vai ser uma experiência literária muito própria. Sou o grande sábio, o mago, o iniciado, que está fazendo a experiência. Óbvio que preciso de uma cobaia no qual fazê-la. O sobrinho do mago, o C.S. Lewis. Só com essa citação aqui, eu amo Nárnia. Então, já me prendeu. Olha aqui. Todo ilustrado, né? Olha só. Vamos começar, né? E agora vamos começar os trabalhos. E agora vamos começar. Olá, voltei para atualizar vocês sobre a leitura. Avancei bastante. Parei na página 86, fiz algumas marcações. O livro vai até a página 250. Então, eu acho que eu dei uma avançada boa. Parei no capítulo aqui, que tem um gancho bem interessante. Estou usando esse marcador aqui, que foi um presente de uma amiga escrita, a Lohaina. E eu adoro Frida, né? Então, assim, gostei demais quando ela enviou. Agradeço sempre ela por isso. O livro já tem um marcador, inclusive. Que é esse aqui. Muito bonito também, por sinal. Ele vem com essa frase aqui, que eu vou até ler para vocês. A beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. Inclusive, eu já passei por esse trecho aqui no livro. E isso diz muito do Piranese, do que ele vê dessa casa, do que se constitui essa casa, que é bem interessante também. A casa, a gente vai conhecendo junto com ele, basicamente. É lógico que ele está ali há algum tempo. Tempo também é algo importante na história, porque a noção de tempo é muito própria do Piranese, porque ele está inserido ali. E a gente sabe, tem uma noção depois de um tempo, quanto tempo que ele está ali, né? Só que a gente não sabe desde quando, o porquê exatamente, o que acontece ali. A casa em si, ela parece realmente que tem uma vida própria, e ele acredita que ela está sempre o auxiliando ali. Só que, no meu ver assim, no decorrer da leitura, é um pouco controverso, porque enquanto ele traz a casa com esses elementos, e a gente vai conhecendo também todo o desconhecido através da narrativa dele, de como que é essa casa, que é repleta de salões gigantescos. E, assim, tem estátuas inumeráveis, uma quantidade muito grande mesmo, de estátuas e de salões e de escadarias. A casa também apresenta perigos, que são as marés, porque é uma casa como se fosse um ecossistema mesmo. E é interessante como que ele monta isso para a gente. E, na medida que ele vai montando, a gente se vê nessa casa, se vê ali junto com ele, que é um recurso bem interessante também para aprender na leitura, e é por isso que eu avancei tanto. A leitura é uma leitura que requer um pouco mais, porque ela é bem descritiva, bem descritiva e lúdica mesmo. Ela vai fazer menções e vai fazer alusões a muitas coisas. Por exemplo, aqui, logo na primeira página, vou ler para vocês, como se dá a estrutura. Primeiro o nome do capítulo, com essa fonte. Em seguida, a entrada do diário dele, que ele vai escrever no diário para relatar ali. Ele tem vários livros já escritos para relatar como que está sendo ali as experiências dele. E, logo no primeiro capítulo que começa, quando a lua surgiu no terceiro salão do norte, fui até o nono vestíbulo. Então, você já vê que é bem diferente. Em seguida, ele já dá a sua primeira entrada do diário. Entrada do primeiro dia do quinto mês do ano em que o abatroz veio aos salões do sudeste. Ou seja, é muito próprio aqui, é muito diferente, é muito carregado de informação, bem descritivo. E isso a gente vai entendendo o porquê dessa nomenclatura, na medida que vai lendo. A própria ideia de tempo que eu comentei é muito própria dele. E a gente vai identificar o porquê disso. Por que ele tem esses diários? E essa entrada, com esse nome específico, tem uma explicação. E isso prende a gente também a saber o porquê disso. E assim, eu estou gostando demais da leitura. É uma leitura que me motiva muito a continuar lendo. Esse relato, como observador dele, é bem interessante para nos prender também. E a gente passa a ter uma ideia de como se constitui essa casa através do olhar dele, que é um olhar limitado também, de quem está ali e de quem não conhece tudo. Tem um outro morador na casa, que ele chama de O Outro. Essa figura também tem ali uma certa importância. E ele é uma figura que também é admirado pelo Piranese. E também converge um pouco com o que eu falei sobre a casa ser aquilo que o Piranese considera como uma bondade infinita. E a gente vê um pouco disso mesmo até no Outro, que é esse personagem, que também é motivado por uma missão mesmo, uma motivação ali bem específica. E ele acaba envolvendo o Piranese nisso. E essa construção nos faz prender também a entender o porquê dessa casa, o porquê deles estarem ali. A ideia de mundo do Piranese é a ideia de mundo dentro dessa casa. A casa, por si, é o mundo dele. Ele se descreve como que é essa casa, até externamente, para a gente ter uma noção também. E dos limites que tem ali desse espaço, o mundo, para ele, basicamente, é habitado por ele e pelo outro. E também no decorrer aqui, outros elementos vão surgindo, outras pessoas, outros seres que moram por ali. A questão das estátuas é muito recorrente, é muito forte também. E são estátuas por todos os salões. E as estátuas em cada salão têm identidades próprias, no sentido de se eles estarem ali constituindo alguma mensagem que o Piranese vai tentar desmembrar para entender o que é isso e os perigos da casa também. A casa, ela é como se fosse organismo vivo, mas ela tem ali, sofre com a chuva, com as imundações, com a água. Então, é bem interessante ver isso também e ver que ele está sempre em perigo. E quando eu trouxe nessa parte aqui, que vem um gancho bem interessante na página 86, que é o próximo capítulo que eu vou ler, foi um gancho bem interessante, que está me prendendo, que vai dar mais respostas ali, ou de repente vai trazer mais dúvidas, mas que vai trazer ali mais elementos sobre a motivação dos dois, até então, nessa presença deles na casa, e principalmente a motivação do outro, que o Piranese até descreve ele. Eu não vou falar, só para não dar spoiler para vocês, mas é bem interessante também. E sempre ali nos capítulos, ele dá a entrada dessa forma que eu trouxe, né? Por exemplo, aqui, ele fala, entrada do 27º dia do 6º mês do ano em que o Albatros veio aos salões do Sudeste. E é bem interessante como ele escreve isso, como ele registra, assim. Então, eu estou adorando. Mais tarde eu volto, assim que eu avançar mais uma história, para comentar um pouquinho mais com vocês. Então, eu vou fazer isso. Avancei mais na leitura e estou adorando, olha só. Parei na parte 6. A partir da parte 3, olha só, a parte 6, a onda. Lindo, né? A ilustração. A partir da parte 3, a gente já tem uma ideia melhor dessa concepção da casa, do que está acontecendo ali. É lógico que ainda tem muitas perguntas, mas a gente consegue entender melhor, assim, essa dinâmica. E o que dizer desse livro? Eu estou adorando, gente. É um livro instigante mesmo. Tem todos os elementos ali que eu gosto e que me prendem na história. Então, está bem, assim, acelerado no ritmo, que os diálogos aqui estão mais fluidos. No primeiro momento, é muito descritivo, né? Para a gente conhecer essa ambientalização, conhecer essa casa, conhecer esse mundo que Piranese vive ali com o outro. E ele começa também a desbravar mais salões longínquos, que lembrando que tudo ali é composto por salões e salões interligados. E, assim, são salões em cima de salões, em mais níveis de salões, em escadarias, a maré é sempre presente ali como algo perigoso. E essa busca dos dois por respostas também, né? Principalmente o outro ali tentando avançar e tentando conseguir uma motivação própria ali, que ele está objetivando nesse sentido. E que ele acaba convidando o Piranese, e que o Piranese acaba participando ali indiretamente, até mesmo ajudando ele nesse sentido. O outro é um estudioso. Está bem interessante isso também. E a gente vai vendo também mais elementos do outro, quem ele realmente é, o que ele pode ser ali. A casa realmente era o que eu pensava. Tem elementos ali da casa que são questionáveis. E é interessante também que o Piranese, na medida que ele desbrava tudo ali, ele encontra corpos de pessoas. E que ele nomeia esses corpos, dá uma nomenclatura de acordo com as descrições, que ele encontra esses corpos no salão. Ou seja, outras pessoas passaram ali na casa, e que o Piranese seria o mundo dele, que o Piranese não conhece nada além disso. E nos diários dele, ele começa a achar umas anomalias ali, em decorrência também de uma fala do outro, e pessoas que surgiram ali, e ele percebe que alguma coisa está errada. Então, o que acontece? Isso faz com que ele fique ainda mais confuso, e também é um reflexo da permanência dele na casa. Tem uma explicação passada para a gente rapidamente. Então, está muito interessante, gente. E eu estou gostando muito, realmente. Tem aqui, dessas pessoas que ele encontra, ele numera as pessoas, e tem até a décima quinta. Só que tem uma décima sexta pessoa. Essa pessoa seria alguém que ia trazer ali, de acordo com o outro, um problema. E a gente não sabe, a gente não consegue confiar no outro a esse ponto, mas a gente também não consegue ainda saber exatamente quem é essa pessoa. O livro aqui, ele já avançou no sentido também de trazer outros elementos sobre a vida além dessa casa. Está bem interessante isso. Essas outras pessoas que viveram por ali, que tem seus corpos ali ainda, esqueléticos, né? Elas, a gente consegue, a gente passa a saber melhor quem são, de onde vieram, o que foram. E está bem interessante acompanhar isso. As pontas já estão começando a se fechar. É um livro também, que ele trabalha muito de uma forma antropológica, digamos assim, na questão de questões que ele traz, e também é um livro bem diferente no sentido de como, né? É uma fantasia que... Ele traz um viés, assim, mais... Muito abrangente, né? Estou tentando não falar muito para não atrapalhar a experiência de vocês, porque é um livro, assim, que deixa a gente querendo hidagar. Está uma leitura bem rápida agora. Falta pouco mais que 50 páginas para terminar. O ponto forte mesmo é entender por que que o Piranésio está ali, como que funciona essa casa exatamente, o que seria essa casa, quem é o 16 e o papel do outro. Será que ele é confiável? Será que ele não é confiável? O que ele realmente quer ali? Quem é ele exatamente? E os diários do Piranésio aqui são parte importante nesse sentido. E o diário também, como eu comentei anteriormente, ele começa a identificar coisas no diário ali que ele não tinha identificado antes e o diário começa a trazer respostas para a gente também. Ele começa a analisar esses diários. Ele faz todo um trabalho ali, porque são muitos diários, né? O que a gente sabe até então é que ele está ali nesse período de tempo, de acordo com os diários, só que, aparentemente, e, assim, verdadeiramente, há muito além disso que o livro está trazendo e esse desfecho parece que vai ser bem interessante. Estou curioso. Vou continuar lendo aqui e depois eu volto e comento mais com vocês. Gente, voltei aqui para dizer que eu terminei esse livro e o que dizer dessa leitura eu adorei. Nessas últimas páginas aqui o livro ganha um tom bem investigativo ali, de suspense, voltado para fechar essas pontas que surgiram, que estavam soltas. O Piranésio aqui acaba conseguindo respostas e, consequentemente, nós conseguimos também. E nesse amaranhar das situações que surgem aqui de possibilidades, a autora consegue fazer um fechamento muito interessante. Eu adorei esse livro. Eu gostei mesmo. É o tipo de leitura provocativa que me instiga a querer saber o que vai acontecer, a pensar em possibilidades, e esse livro fez isso. Tudo que ele lançou, ele correspondeu. Ele respondeu. Ele trouxe fechamentos. Então, adorei. Se indico demais. É um livro curtinho. No primeiro momento, ele pode assustar um pouco, mas depois que você está ambientalizado, já está acostumado, acostumado com Piranésio, que é uma outra questão que o livro traz também. Quem é Piranésio? Por que ele está nesse lugar? A gente tem essa resposta também. E a forma com que a autora trabalha isso, ela traz uma dualidade muito interessante que a gente pode trazer para a nossa realidade também. Pensando um âmbito de quem somos nós, o que nos faz sermos o que somos e como que o ambiente em nossa volta também interfere na nossa formação e no que nós somos também, por si só. e como que o outro também, a outra pessoa com quem a gente relaciona, as relações pessoais, podem também dizer muito de nós. Então, assim, adorei, 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 adorei. Indico muito esse livro. E eu queria agradecer a você que ficou até o final, que acompanhou esse vlog, que é muito importante para mim, que foi meu primeiro vlog de parceria com Amor Branco, com esse livro que eu escolhi. Então, era um livro que eu queria ler há muito tempo, então tem todo esse simbolismo também. E é um livro lindo, gente. E muito obrigado novamente a vocês que têm acompanhado o canal. Lembrando, deixa o like, gente, porque fortalece muito para a gente continuar crescendo, é muito importante. Comenta aí se você já leu, se você pretende ler, se você ficou interessado a ler depois de ver esse vídeo. E um muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.